...sobre a morte do casal de São Paulo, os assassinatos em Nova Ipixúria. Três pessoas são apontadas como responsáveis pelo crime. Em Terno Junto, em Terno Pedro, os dois suspeitos de mudar a casa dos dois, o que o filho não acertamente teriam motivado o crime. A chuva da semana causou prejuízo. No Paraná, a safra de milho safrinha, que já tinha sofrido com as geadas, ficou prejudicada. Os rios transbordados no Rio Grande do Sul invadiram a rua das pastagens. Milhares de pessoas tiveram que deixar as casas. Na Paraíba, em Pelagô, as rios culturais destruíram pontes, açudes, isoladas, unidades, deixando prejuízo. Na Bahia, a polícia amacaxista é vítima a ser grado. A iniciativa é de montar as casas. No Rio Grande do Sul, história curiosa. No Rio Grande do Sul, a cabela faísca adotou um negrinho, um corteio restaurado pela mãe. Ela se acolheu com ele, se deitou e que churumigava para o negrinho e eu deitar junto com ela, para o negrinho. E daí ela deitou e o negrinho conseguiu mamar nela. Sim, que teria acontecido um corteio mínimo sem a coisa escolhida pela tabela. A tanto volta da China-Cola, nos contatos. Você vai ver como alimentar o corteio mínimo sem mãe. Marriedade de arroz de sequeiro. E adatou nós que podem ser usadas no sombreamento do cafeçal. A frente do nível de impacto, hoje, 4 da tarde.